Música Chegou o momento, o momento que você mais esperava Mas essa luta é mais esperada do que Evander Holyfield e Mike Tyson Roque Júnior versus Kaique Marquês Mas vem cá Que coisa ridícula, como é que eu estou segurando o microfone Como é que é a forma certa de dar murro Sem máfia Na verdade você tem que manter os punhos retos Para não torcer o punho E sempre golpes retos Cruzados Para não atingir com o cotovelo do adversário Com o tempo você pega Você está pronto para apanhar? E eu ganhando eu vou escolher um cinturão da sua coleção Perfeito, fechado Y'all know me Still the same OG But I've been low key Hated on by most these niggas with no cheese No deals and no G's No wheels and no keys No boats, no snowmobiles And no skis Mad at me Cause I can finally afford to provide my family with groceries Got a crib with a studio and a saw full of tracks To add to the wall full of plaques Hanging up in the office and back of my house like trophies Did y'all think I'ma let my dough freeze? Hold please You better bow down on both knees Who you think taught you to smoke trees? Who you think brought you the OD's? Easy E's, Ice Cubes and D.O.C's The Snoop D.O.W.G's And the group that said motherfuck the police Gave you a take full of dope beats To bump when you stroll through in your hood And when your album sales wasn't doin' too good Who's the doc that he told you to go see? Y'all better listen up closely All you niggas that said that I turn pop Or the fern flop All are the reason that Dre ain't been gettin' no sleeves So fuck y'all All of y'all If y'all don't like me, blow me Y'all are gonna keep fucking around with me And turn me back to the old me Now days everybody wanna talk like they got something to say Sacanagem jogar toalha, porra Na hora que eu ia ganhar do cara Aqui dentro é bem diferente, viu? Bem diferente, você vê que você não passou 30 segundos A gente não fez um trabalho nem de só toque Só pra você ter uma noção de movimentação E você viu o quanto puxa do lutador, né? 30 segundos você passou socando e se movimentando Você já viu como cansa Então você imagina lutar 12 rounds 3 por 1, 3 minutos por 1 de descanso Com um atleta de nível Tão preparado quanto você Então isso é um trabalho muito árduo Meu irmão cansa, bicho Cansa, cansa bastante Bom, vamos lá pra sala dos troféus Que eu vou escolher o meu Você ganhou a luta? Ganhei, ele jogou a toalha, ele roubou pro seu lado Ah, ele jogou pra mim Jogou pra você Ah, entendi agora Foi ou não foi? Fechado, fechado Vamos lá Rolando, você como juiz internacional Da Federação Pugilista Italiana Quem foi que ganhou a luta? Com certeza você, sem dúvida Ele jogou a toalha, não foi pro hockey? Foi, foi Não tava aguentando mais Era impossível terminar o primeiro round Cês tão vendo a opinião de um profissional Italiano Ele não tem pra que roubar É um cara neutro Aproveita e diz que eu aposentei Acabou minha carreira Né? Aí Depois a gente acerta lá aquela pizza lá Que a gente comeu Tá bom, tá bom Me ligado Ó a foto com o Stallone Que eu falei que ele chorou Foi essa foto aqui, gente Que ele se emocionou Aqui com o Jason Staten Né? Quem são esses outros caras aqui, bicho? Popó Cadê o Popó? Aqui é o Popó Popó Vitor Belfort Lutou com o Anderson Silva agora A luta do século Romário Romário Esse é o O Atlântico dos Roboritos Quem? Dodô Jogava no Vasco Grande Dodô do meu time Cadê o Galvão Bueno? Ó o Galvão Bueno A Marta, né? Minotauro Grande e maior lutador de valentura também E esse é o maior de todos os tempos O maior do planeta pra mim Que é o Anderson Silva O Aranha O Aranha O Spider E aqui um campeão do mundo De grande nome no mundo todo Que é o Rick Hatton Que é dono hoje Das maiores promoções de luta De todo o tempo Que eu lutei na Inglaterra No Hatton Promotions Faltou o Maguila É, na verdade Faltou o Maguila Esse eu lutei com a mão quebrada Em três lugares Eu ganhei ele com a mão quebrada Em três lugares Desde o segundo assalto Então foram nove rounds Lutando com a mão quebrada Em três lugares Que é o campeão mundial hispano É esse que eu vou levar pra casa Obrigado, viu? Aí ganhei do Rock Junior Bom, bom demais Agora o maior troféu Que ele ganhou Foi esse aqui Esse aqui foi em que luta, hein? Essa de 55 polegadas 3D Essa engraçada Que eu acabei de comprá-la Que eu voltei da Austrália Lá onde eu lutei em Vanuatu Compramos, você comprou ela? Comprei 3D, 55 Um sonho realizado, né? Porque assistir lutas Assistir jogos nessa televisão Realmente Com certeza você vai me chamar Pra assistir um filminho aqui 3D Não tenho dúvida Você é convidado sempre Bom, queria agradecer você Agradecer o Luciano Que foi a ponte Vem cá, Luciano Luciano foi o cara que Foi a ponte, né? Que ligou pra mim Deu a ideia da matéria Você é hoje secretário-geral Da Associação de Pugilismo É quem vai cuidar hoje Da gente conseguir trazer eventos Pra Maceió Correr atrás da... Só é secretário Que lutar é nada, né? Lutar contra a balança, cara É um ponto nessa Vamos juntos Mas eu encarei o rock e ganhei Ele ainda não foi, realmente É, ele ainda não foi Eu me conheço o suficiente Pra não encarar, velho Bom, o Luciano Em breve vocês vão ver ele aqui No programa Não posso dizer Porque é segredo Ele tá querendo fazer Uma coisa aqui Muito legal Ao vivo Em breve, tá? Né, Luciano? Claro Tamo junto aí Aí... Mas não é aquilo Que você tá pensando não, viu gente? Não é aquilo Aproveitando, eu quero agradecer demais A meus patrocinadores Agradecer ao SESI Que estou há cinco anos com o SESI Que é o que me mantém em Alagoas hoje Sem o SESI eu não estaria vivendo aqui nesse estado A Academia Espaço Ativa Me dá todo o título de treinamento físico A diagnose que cuida dos meus Eu tive que fazer agora Ressonância de crânio, coração Tudo que isso é exigência da entidade Pra que você possa lutar bem E não ter nenhum problema Você sabe que há pessoas morrendo no ringue aí Por falta disso Acontecer igual o Rock 5, né? Que levou os carros, as Ferraris Todas estão aqui Ninguém vai levar E agradecer principalmente as pessoas que me ajudam O Luciano O Rolando Frascaro Agradecer o Stael Santos Que faz sparring comigo aqui O Eric Valentim Que vai disputar uma grande luta de MMA agora em setembro Então ele tá aqui me ajudando E eu passando algumas experiências pra ele também E espero agora Final de julho ou agosto Fazer uma grande luta aqui em Alagoas O título latino Estamos trabalhando pra isso E em setembro na Austrália Quem sabe um título mundial Bom Boa sorte pra você Agora não posso encerrar essa matéria Sem chamar você pra vir aqui comigo Vem cá Por favor Vamos adentrar aqui a casa do Rock Jr Eu quero mostrar pra você Com exclusividade Imagens jamais vistas Vamos ver a geladeira de Rock Jr Vamos ver o que que tem aqui dentro Vamos ver o que que tem Ó Peito de frango Realmente você vive o que você prega Você me pegou logo Quando eu não tenho Sabe que dia é hoje? Meio de semana Não tem nada de chocolate Não Frutas Ó Frutas Peito de frango É Aqui peixe Parabéns Rock Jr Eu achei que eu ia encontrar tortas E mais tortas Bolos Apesar do que eu gosto um pouquinho A minha coleção você não mostrou lá em cima O que que é isso aqui? Isso é uma coleção de long necks Cervejas Que eu trago de mundo todo Quando eu viajo Tudo fechado né? Todas fechadas Sou doido pra provar Mas não Trago fechado Tá até vencido isso aí Não não São todos recentes Essas viagens que eu fiz da Inglaterra agora Argentina E Nova Zelândia Então eu trouxe agora Uma coleçãozinha que eu faço Básica Então a gente encerra essa matéria Direto da cozinha de Rock Jr Mostrando mais um pouquinho Do treino pra você E lógico Finalize Com a parte Quando eu dou o nocaute No Rock Jr Que na hora que ele joga a toalha Vai ter que editar né? Eu não deixei Que o nocaute Você não deixou o nocaute Acontecer pra não desmoralizar ele Mas finalize com a parte Aquela parte que eu faço assim Sabe? Que ele chega Se encolheu no canto Verdade Tchau gente Valeu Viram aí O nocaute técnico Que eu ganhei Do Rock Jr Tiveram que jogar a toalha Pro cara Ele não aguentou o tranco Também eu sou peso pesado Ele é peso pena Né gente? Muito legal Um abraço aí O Rock Jr E toda a sua equipe Eu quero mandar também Um abraço Pro pastor Ronaldo Cadena Que é o meu pastor Lá da Igreja Presbiteriana 9 de dezembro E convidar você Pra visitar A Igreja Presbiteriana 9 de dezembro Que fica na Comendador Neão E todos os domingos Tem um culto lá Às 19 horas Beijo pra você Fiquem com Deus E amanhã a gente volta Y'all know me Still the same OG But I've been low-key Hated on by most these niggas With no G's No deals and no G's No wheels and no keys No boats No snowmobiles And no skis Mad at me Cause I can finally afford To provide my family With groceries Got a crib with a studio And a saw full of tracks To add to the wall Full of plaques Hanging up in the office And back of my house Like trophies Did y'all think I'ma let my dough freeze? Hold please You better bow down On both knees Who do you think Taught you to smoke trees? Who do you think Brought you to reserves HOSU No I I I I I I I I O I I I I I slow